Olá, amigos! Como estão, tranquilos? Bem-vindos a mais um vídeo nesse clima de Natal. Dezembro aí, Natalzinho, Papai Noel, Mamãe Noel, Duende Noel, Christmas Shopper Simulator 2, um jogo que eu trouxe ano passado. Esse é o 2, que saiu esse ano, agora. Black Friday, especial, né, promoções da sexta-feira negra, não sei. E é um jogo muito engraçado. Ooooooh! Gente! Que que é isso? Já começa assim. Eu pensei que fosse só pra jogar, mas nesse aqui eu posso escolher. Eu posso escolher até minha roupa. Que que é isso? Tem uma mina... Que que é isso, moleque? Essa mina aqui tá... Dá pra eu ser uma mosca. Mentira. Mentira que... Ah, tá trancado. Dá pra eu ser um homem de sanduíche. Óbvio que eu vou ser um homem de sanduíche. Obviamente, sanduíche de sorvete, o caralho. A grande pergunta do dia não irá ser respondida pelos meios de falas e decisões majoritárias, mais pro sangue e ferro. Essa foi, né, a frase da Black Friday aqui. O shopping vai abrir. Eita, caralho! Sai da frente, filha da puta! Feliz Black Friday! Vou no gelo, caralho! Eita, porra! O que que tá acontecendo? Tem um cara... Eita, caralho! Eita, porra! Caralho! O meu do céu voando pra dentro da loja! Sai daqui, filha da puta! Tá arrastando em toda... Sai, filha da puta! Opa! O que eu tenho que fazer? Eu tenho que entrar na chatata... Eu tenho objetivo. Eu tenho objet... Sai daqui, filha da puta! Sai daqui, caralho! Ai! 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 Ai, levantei, levantei. Tudo de bom. Como é que eu pego alguma coisa? Eu tinha que roubar um op? Eita, eu roubei o bagulho! Tá bom, não, não. Eu completei... Como que eu... Dá pra eu limpar o chão, moleque! Molejão! Vamo varreiro, moleque! Tá, eu tenho que encontrar a loja. Que que é isso aqui? Extintor, mano. Completei um objetivo. Encontrar o extintor. Ah, que bacana! Dá pra eu tacar o extintor nas pessoas. Eu quero saber cadê a loja que eu tenho que ir, mano. É a Chaffinth Huffington. Sai, filha da puta! Tá bom! Sai daqui, caralho! Sai da fila, filhas da mãe! Vai tomar no cu! Papai Noel! Bica no Papai Noel, porra! Ah, filha da puta! Caralho, desculpa. Mano, deve ser lá embaixo a loja que eu preciso entrar. Ô, caralho! Quase que eu gosto. Uh! Turo calcula... Sai daqui, seu guarda. Eu chotei o guarda! Beleza, eu tenho que... Fazer o quê? Pegar um pijama verde na janela. Onde que tá a janela? Ah, na janela não. Tá aqui, como é que eu jogo fora essa... Ai, caí! Não era isso! Como que eu pego? Não é pra limpar o chão, filha da puta! Calma. É isso aqui! Sai fora, filha da puta! Não tem isso que eu quero! Peguei! Peguei, caralho! Minha mãozinha! Caralho! Vai, moleque! Vamos pagar! Paguei! Menos 30 reais em barras de ouro que vale mais do que libras! Agora vamos pra próxima! Meu próximo... Eita, porra! Meu objetivo o quê? Vamos lá! Começou uma flechiceia na TV! Cadê, caralho? Tá todo mundo correndo! Vamos, porra! Vamos correr! É ali! Tá todo mundo correndo! Caralho! Tá todo mundo! Moleque! Sai da frente, sai da frente, filhas da puta! Sai da frente, caralho! É, porra! Tô maluco! Devolve minha TV, filha da puta! Beleza, beleza! Tô, tô, tô bem, tô bem, tô bem, tô bem! Eu preciso de uma TV! Peguei uma TV, caralho! Como compra a TV? Sai, me deixa em paz! Eu quero comprar a TV! É ali! É ali! Tá na frente! Beleza, comprei! Não! Ah, eu não consigo comprar! Tem mais TV maior aí! Tem uma TV... Eita, porra! Será que... 42! 42 polegadas é maior! Vamos! Tem uma maior ainda? Não sei! Eu acho que 42 é a top, hein! Moleque, comprei! Sem doleu! Em barras de Papai Noel! Era puta, era puta! Vou limpar essa porra aqui! Tá muito sujo! Tomar um banho! A... A criança? Nossa Senhora! Eu dei um kickflip no moleque! O mano tá fazendo uma abdominal aqui! Na hora de fazer abdominal! Patch Provocator! Por que que tem uma vaca de sutiã, velho? Sai daqui, caralho! Sai daqui! Beleza, eu tenho que achar uma máscara de gato! Onde que eu vou achar uma máscara de gato? Senhora! Vai tomar no cu! Começou! 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 Vem daqui! E é bem onde eu tô, vai vir todo mundo! Sai fora! Sai daqui! Sai fora! Ninguém vai entrar na minha loja não, porra! Eita, caralho! O cara tá vindo com a TV na mão! Sai da minha loja, filhas da puta! Que é Brasil, caralho! Acabou o meu extintor! Calma, eu preciso de uma rápida! Por que? É isso aqui, mano! Isso é uma ra... Caralho! Eu tinha que virar o Batman, eu não sabia! Comprei! Comprei, moleque! Mano, eu vou dar um pulo! O pulo mais louco de São Paulo! Vamos! Vamos, então! Vamos, caralho! Moleque, tem um carro ali! Eu vou! Não! Não! Ah! 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 Ligou agora! Ligou agora! Agora ele ligou! Agora ele ligou, vai! Vamos, moleque! Ai! Caralho! Eu não sei controlar! Ah! Senhora! Desculpa! Tá na frente, porra! Matei um! Caralho, moleque! Eu tô controlando o carro com um rodo! Não é qualquer... O que é isso aqui? Eu amei, tá falando mentira! Eu matei dois aqui e nem vi! Deixa alguém descer nesse cara, moleque! Vai lá desdansar também, filho da puta! Ah! Cara desentupidor de pia! Senhora! Eita! O cara tem... Que que é isso? Quero pegar você! Isso! Te peguei! Do jeito que eu gosto! Vamos! Vamos pro banheiro dos homens agora! Fazer o que? Não sei! Ela não consegue entrar no banheiro! Então vamos dar um rolezinho por aí, né? Aquele rolezinho básico! Aquele rolezinho charmoso! Ah! Que que eu falei? Deixa eu pular aqui! Pula! Pula! Nossa! Mentira! A mina! A mina saiu voando, moleque! Achei ali! Ali! Space Monkey! Space Monkey! Space Monkey! Vamos! Vamos! O que que eu preciso? Eu preciso do que? Um Old School Printer! Quem tá... É o... É espaço! O... 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 Na 3 Beleza! Agora eu tenho que ir no Nório território! Tenho que pegar alguma coisa no Nório concept! Pegar comida! Estou levando presente aqui! Nenhum deste brasileiro! aonde? Eu não entendi o balão ainda, eu gasto, mas... Senhora, segura aí, filha da puta. Agora, sabe o que é o meu plano? O que eu tenho que fazer? Ah, eu tenho que pegar minha comida pra viagem aqui. Eu entendo onde acerta? Nem sei, mano. Entrei. Já comi, já comi. Agora eu tenho que comprar um jogo no jogo. É isso mesmo. Eu tenho que comprar um party game. Playstation 4.5, moleque, é esse? É esse? Que é? Eita! Senhora, dá licença. Onde paga? Tá, não é esse. Eita, porra, a mina tá louca lá. Eu vou comprar esse game aqui. Alguém quer? Comprei, 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 comprei um A game. Nossa, vai descer esse cara, seus filha da puta. Deve ser esse cara aí, seus merda. Deve ser esse cara aí, seus... Ah, cara! A mina deu um areal ali, velho. Tem que comprar alguma coisa de tubarão. É isso aqui mesmo. É isso aqui mesmo. Tubarão de 3 metros. É tipo meia rola. Aí, bonito. Agora eu tenho que comprar um puzzle. Um quebra-cabeça. Aqui, ó. Um quebra-cabeça. Isso é um quebra-cabeça. Comprado, moleque. Ah, mentira. 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 Olha como... Que que é isso? É um aspirador. Eu tô chupando as mina. Ai. Eu tô chupando tudo. Gente, vamos aqui. Vamos aqui no meu aspirador. Vem aqui, senhora. Valeu. Vem aqui, senhora. Caralho, moleque. É tipo... Nossa, essa loja. Olha essa loja. Eita, boa. Nossa. Tá travando tudo. Vai explodir o game. Vai explodir. Não consigo andar mais. Vai de ré. Vai de ré. Vai pegando tudo de ré. Vai pra frente. Vai pra frente. Ele não anda pra frente. Ah! Ah! Não, que eu tô tranquilo, moleque. Vai tranquilo. Ah! Caralho, velho. Tá rolando. Parece um nome de formiguinha. O jogo tá, tipo, muito travado. De tanta gente que tem aqui. Esse jogo não nasceu pra isso. Eu estou expondo os limites dele. Vai explodir. Vai explodir. Ai! Vai explodir. Não entra... Ah! Não entra mais ninguém aqui. Vou sair daqui, né, mano? É cinema? Nossa, moleque. Não, mentira. É que tem cinema. Mentira. Eu vou curtir tanto no cineminha, moleque. Eu vou tanto no cinema. Caralho, moleque. Olha aí, olha ali. Eita, porra. Vamos. Por que os caras tão no PC aqui no cinema, mano? Gente, isso definitivamente não é um cinema. Nossa, invadiu o estoque da loja. Eita, porra! Eita, caralho! O que que é isso? Visitei o mundo gamer do Papai Noel. Meu Deus! É um shopping muito louco. Tá tudo louco. Ai, tem buraco! Gente, as pessoas são... Tem um pinto ali? Ah, não. Eu atiro felicidade, gente. Gente, eu atiro felicidade. Minha vida é maravilhosa. Eu atiro felicidade pra sempre. O que está acontecendo? Cansei. Esse não é o meu mundo. Eu não me sinto à vontade aqui. Eu gostaria de ir embora. Eu só quero ir embora. Achei o portal, por favor. Vai embora. Ai, voltei. Ah, agora eu tenho felicidade. Gente, eu atiro felicidade. Quero todo mundo feliz, porra. Caralho! Caralho, eu tô rico. Eu achei um banco de ouro. Vai pra lá. Vai pra lá que eu achei o cofre do bagulho aqui, mano. Na verdade, eu não devia ter feito isso, né? O banco aqui, mano. O cofre tá abertão, velho. Onde que é a loja que eu tenho que ir, mano? Aqui. É comida de pássaro nessa merda, mano. E o jogo crachou. E com esse belo jogo crachando, a gente vai ficando por aqui com esse vídeo. Espero que vocês tenham se divertido com esse Christmas Shopping Simulator 2, que foi bem legal. O jogo é absurdo, né? É bem engraçado. Eu gostei. Então, como é que vocês acharam, por favor. Muito obrigado pelo seu gostei. Nos vemos no próximo vídeo. A gente tem um abraço. Falou. A gente tem um abraço.